Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo Estamos começando a tarde, a nossa ao vivo Já estamos naquele clima de Páscoa, né, Manistério, Maricotinha? Todo clima de coelho, mas claro, gente, hoje é quinta-feira santa, né? Santa, hoje é quinta santa já Quinta, hoje é dia do lava-pés, Jesus fez a última secos apóstolo Lavou os pés, mostrou ser humilde E ele ainda disse, um de vós vai me trair Será que estás almoçando aí com o Judas também? Olha, cuidado, cuidado E olha, só lembrar vocês que amanhã a tarde é nossa, ao vivo também no feriado, hein? Ao vivo A gente ia ter folga, mas falaram, não, vocês não vão ter folga Vão trabalhar Vão trabalhar A sexta-feira é santa de trabalho De trabalho Mas, ó, já comeram um buffet de ovos de Páscoa? Não, só de churrasco, né, Maricotinha? E pizza, né? Pizza, pizza Gente, mas é o buffet, você vai lá e você serve, a gente vai mostrar como uma opção pra fazer no domingão É o self-service Self-service De ovo de Páscoa? De ovo de Páscoa Que doçura Fiquei curioso, você vai ver já Não era pra esse menino estar na rua, fazendo alguma brincadeira por esse Brasil afora? Só porque tem comida, eu venho pra cá, claro, sou esperto, sou ligeiro E daqui a pouco tem mais uma pergunta pra dona Maricotinha, é um dilema, já fiquei sabendo, Maricotinha É um dilema Hoje eu não vi ainda Olha, gente, vocês estão me botando em cara enrascada Cara enrascada Pessoal, pelo amor de Deus, pega a leque comigo, eu não sou psicóloga Não é? Mas o povo quer saber, é sua opinião É, eu dou, né? Sabes que eu sou dada, né? Gosto ou não gosto, né, Maricotinha? Se é pra dar, eu dou E por falar em dar, vamos dar? Vamos! É o Quem é Chegando na Tarde é Nossa Quem será que vai participar com a gente hoje do nosso Quem é aqui do programa? Quem é? Vamos subir a serra? Por quê? Vai ser alguém lá de Lages? De Lages Tem aqui, opa, é um casal Ai, que lindo É um casal É o Nathanael, acompanhado da? Kyla Kyla, é um casal aqui? Não Meu Deus, o resto já casou os dois Calma, o que vocês são? Irmãos São o quê? Irmãos Ah, tá, são irmãos, ok Ué, já casou os irmãos, meu Deus Já caseu os irmãos, que horror Ó, vocês vão brincar Vocês vão brincar aqui no Quem é do A Tarde é Nossa Lembrando, vocês têm na mão agora aí 250 reais É, prêmio bom 250 reais Você gosta muito do mundo dos famosos artistas Ou, Tayla? A Carla Carla, Tayla, Carla Enfim Você gosta? É, eu, o Alex não tá bem Gosto Hoje não tá É o chocolate que tá aqui, ó É o chocolate É um desse tamanho? Tá, é a Carla e o Nathanael Isso Então tá bom Enche a tela pra gente com o nosso painel Ô, Carro Dona Maricotinha Tá ali o painel Nesse painel tem um artista atrás Tá A gente vai abrir duas peças Eita, tem criança agora Tem criança, chegou Eita, agora falta Agora começou o rolo Agora pronto Vamos abrir duas peças desse painel, por favor Abriu uma Que escuridão é essa, meu Deus Cabelo preto Ai, crespo E uma sobrancelha É, e é mulher E é mulher Não sei Aliás, falaram outro dia que aqui não aparece homem nesse... Quem é? Só tem mulher É porque a mulher é muito mais bonita que o homem Não, isso é óbvio Óbvio Mas, pô, não botar nenhum homem aí Ó, vamos lá Presta atenção Olhando assim Olhando assim Vocês já sabem quem está atrás do painel ou não? A gente tem uma ideia de quem possa ser É, uma ideia Não é uma certeza A ideia pode perder 250 Pode perder 250 Não é uma boa ideia perder Exato Não é uma boa ideia Não Eu quero saber de vocês Vamos abrir mais uma peça Vem a dica e a gente vai tentando acertar Pode ser Pode ser sim Aproveitando Abre a peça Pode abrir primeiro Abre a peça Abriu Está mostrando o cabelo É um cacheado É um cacheado Cacheado A dica que vem é a seguinte Vocês estão com 225 reais A dica é O primeiro trabalho na televisão foi em 95 Então nós temos aí 29 anos Ela é nova Sabe também tem ela Botei com o nome Faz a conta Faz a conta 28, 29 anos Eu estou com a Ingrid A Ingrid A Ingrid Mas tá bom assim Não, tá frio Por que também com o teu casaco Tem uma camada de gordurinha aí Por que também com o teu casaco Dá uma aquecida em ti Eu vou te aquecer então Vem cá Ah, era isso Era isso que eu queria Fecha aqui, Ramon Esse dia da Pásco Levanta, Ramon Ramon ficou colado na cadeira Ramon tá colado na cadeira Eu vou trabalhar Ramon, vai lá Olha aí Olha aí, ó Bota uma música romântica Tem uma música romântica Tem uma música romântica E Guto Pode botar Oi Olha lá Ô Nathanael Pronto, pensaram Pensaram Vocês sabem Quem está atrás do painel Ou ainda não Nós vamos abrir mais uma peça Vamos abrir mais uma peça Tudo bem, vamos lá Vamos abrir, tem que abrir Vamos lá Abre mais uma peça Pra gente ver Abrir uma de uma peça Tá mostrando o cabelo Desse ou dessa artista Né? Desse ou dessa artista O primeiro trabalho dela Foi em 1995 Isso, 95 Agora a outra dica é a seguinte Em 96 Em 96 Viveu a primeira protagonista Da carreira E é conhecida até hoje Por esse papel Protagonista, pra quem não sabe É o papel principal da novela Tá É o principal, né? É, isso E ela foi lembrada É lembrada até hoje É, em 96 É, então Ela começou em 95 Já em 96 já Já estourou Já estourou Protagonista Ela ficou conhecida Estou ficando no país todo Hip-hop Quem? Não A gente tava leilando A velha não é pra ser nossa Vamos lá Vocês estão com 200 reais Eu quero saber Quem está atrás do painel Será que a gente já arrisca? É, se arriscar e errar Perde tudo Se arriscar e ganhar Ganha tudo E agora? A gente acha Olha, eles são nervosos É, começa ali Vamos abrir mais uma Vamos abrir mais uma Vamos pra 175 Abre mais uma peça do painel Abriu Ai, gente Aquele Não sei lá É um queixo É um queixo É uma A dica A terceira dica é a seguinte Depois que ela Estreou na televisão em 95 Fez a protagonista em 96 Ela foi pra Globo em 97 Foi pra Globo em 97 Sabe quem é que é uma dica? Eu acho que é aquela uma Também acho que é uma Mas não tenho certeza Não acha também que é aquela uma? E agora? É aquelazinha É a Carla e o Nathanael de Lages Lembrando que daqui a pouco A gente vai falar sobre Ovos de Páscoa Na verdade não é É um buffet de Páscoa É um buffet de Páscoa É bem diferente Eu ia meter um atestado hoje É? É, eu sei que não tava bem Pra te falar quase Que eu meti um atestado hoje Eu levei porrada ontem É sério? Aonde? Eu apanhei ontem no centro Mentira? Ô Lu Eu não fui gravar Vem cá 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 Eu falei que vai apanhar um dia Eu não fui pro centro ontem Eu não apanhei Gravando? Porque ele é pulgado Eu disse que posso apanhar um dia Eu apanhei A gente vai mostrar na semana que vem isso Porque, enfim É um caso bem complicado Vamos lá Vamos lá R$175 Sabe quem está atrás do painel? Vamos chutar Quem está atrás do painel? Thaís Araújo Thaís Araújo Calma Vamos lá Vamos lá Vamos tentar bater aqui O primeiro trabalho na televisão foi em 95 Será? A Thaís Araújo é jovem É Ela tem uns 40 anos por aí É uma jovem senhora É Ela viveu a primeira protagonista Eu lembro que ela fez Chica da Silva Ah Tu lembra Chica da Silva? Quando era nascida Ô Maricotinha A TV manchete Tu lembra Maria? Como que não? Chica da Silva da Thaís Araújo Muito bem Ela fez uma protagonista Chica da Silva Foi em 96 Na Globo Ela fez a novela Anjo Mal Que também era de 97 Eu vou revelar E se vocês acertarem Vocês levam 175 reais Tá bom? Tá Já dá pra comprar dois ovos Um ovo pra cada Um ovo pra cada Pra não dar briga É Thaís Araújo Revela pra gente Vai lá Ai, 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 ai Os olhos parecem Os olhos O cabelo parecem Será que é a Thaís Araújo? Acho que ela é linda A Thaís Araújo Ela é uma baita E agora? Será que é? Será que é? Tem como melhorar se for É Thaís Araújo Joga a Carla pra cima Nathanael Joga a criança pra cima Tem uma criança na casa Joga a criança pra cima Tem criança de colo correndo Ai, tem criança grávida Que a mulher no combo Ai, tem banhada ouvindo Parabéns, então Nathanael e Carla Obrigado Muito obrigado Pode mandar um abraço Pra minha mãe? Pode Mãe, eu te amo É isso Qual o nome da mãe? Tropa do Palanque Tropa da Gerva É Timo de futebol do Bela Vista Tudo nosso Qual o nome da mãe? Cláudia Cláudia Senta lá, Cláudia Um beijo Tchau pra vocês Beijo Tchau Tá, então Esse foi o nosso Quem é do Atarde Nossa Levaram R$175 E participaram do nosso programa Olha, fala em programa Maria Esther Você sabia aí de casa Que dá pra assistir a programação Do SCC SBT ao vivo Pelo Youtube? É Vamos quebravar a bambuante Nossa diretora Mostrar aqui na tela Aqui, ó Nosso telão, Maria Esther Porque, por exemplo Você vai lá no SCC 10 Vou lá pro lado de cá E aí você clica Nesse ao vivo aqui, ó Eu vou tentar clicar aqui Vai lá Cliquei nesse ao vivo Vamos ver se vai abrir Ó Aí você clica no SCC SBT Clicou Vai abrir uma aba Que vai aparecer A programação Aí você clica aqui, ó Clicou Ai, que legal No player do SCC Apareceu a gente Vem pra cá, Maria Cartinha Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, ó Pra aparecer melhor Aí tem que clicar no Youtube Cadê? Aí pode aumentar a tela Aumenta Não, aí tu pode aumentar a tela aqui, ó Assiste no Youtube Ah, tá, no Youtube Aí tu pode aumentar Entendeu? E aí você assiste com toda a família Toda a programação do SCC Aí vai lá pro Youtube, né? Ó, tá aqui, ó Olha quantos Laércios, quantas Marias Estão aparecendo aqui, ó Gente, que demais Tá aí, ó Daí vai direto pro Youtube E aí vocês podem assistir De lá O SCC SBT Programação Ao vivo De qualquer lugar do Brasil, hein? Qualquer lugar do Brasil Do mundo Do mundo Do mundo Então, acessa lá Se inscreve, curte, comenta Ó, que que tal, ó Escrever-se Tem que se inscrever A pessoa que acessou agora não se inscreveu A Vera não se inscreveu ainda, hein, Vera É, Vera, te inscreve, Vera Clica, Vera Clica Clica, ó Você se inscreveu Vai, 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 vai Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Se inscreve no Youtube, Vera No Youtube, Vera Ó Vamos mudar de assunto agora Dá, 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 leva Youtubeu 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 Lembra? Ó Gente, vamos falar de Páscoa Vamos falar de Páscoa De doçura De doçura, delícia De gostosura Como é que vocês vão passar Páscoa de vocês? Como é que você passa, Maricela? Vou passar assim, ó Olha, eu Com barra Com ovo Com ovo Ou sem nada Não, vai ter chocolate Imagina, eu sou uma chocolatra É, o Gabi vai comer chocolate Não vai, Maricotinha Por que não vai? Ainda não, tem que esperar um pouquinho Que injustiça Nenê não pode comer Vocês gravam essa tela aqui Entreguem pra essa criança que não tem Nutricionistas, pediatras, estão tudo dando parabéns É, não pode Que nem Não pode É açúcar só depois dos dois anos É Nossa, coitada Não sei se eu vou aguentar dois anos E a solidariedade pro Gabi Olha aqui, ó Isso aqui, ó Com um mês já tomava madeira com açúcar Eu mamei até uns quatro anos quase Eu sei ter mamado Para, Maricotinha Para É mesmo? Mamo bastante Para 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 Olha Como é que é tua, Maricotinha? A minha Páscoa? É ovo, é barra Ou é, podemos dizer, caixa de bombom? Bombom É, ovo de cozinha Com ovo mesmo da galinha Com o cozinho Com o ovinho para cada um Aí eu escrevo no ovo Ovo cozido? Eu escrevo o nome do chocolate no ovo da galinha Mas não tem nem chocolatinho para as crianças Não, vai ter, vai ter Tem que ter, né? Eu compro sempre em repasso Mas não dá para dar um ovo para cada um Tá caro, né? É um ovo para vocês Aí já ensina a parquilhar É claro E o Tibete para te dar ovo? É Queres que eu falo agora? Não, depois tu fala Porque a gente vai ver na rua agora O que o pessoal vai fazer Como é que eles vão curtir Que tipo de ovo Você que evitou apanhando Não, não vou Não, se apanhar Vocês vão ver na semana Apanhar, Maricotinha Apanhar, mas que história é essa? Folgado, Maricotinha Tem que apanhar mesmo Calma, calma Vamos ver o que eu falo Com as pessoas na rua da Páscoa Vamos ver Oi, não vou na Páscoa Vai ser o ovo tradicional A barra Ou a caixa de chocolate? A caixa de chocolate Por quê? Porque não tem dinheiro Tá caro Tá caro Ovo Só com a família Não vai ter ovos Muito caro Como é que vai ser a sua Páscoa? Ovo Mesmo caro, você vai de ovo É, né? Tradição Com ovo, né? Tem que ser Tem que ser Se tiver o ovo Não tem Páscoa Gosta de ovo? Gosto Grande Graúdo Ovo de Páscoa Tem que ser pequeno, médio ou grande? Tem que ser grande, né? Gosta de um ovo grande Pra mim, grande Na casa de vocês O ovo tem que ser pequeno, médio ou grande? Pergunta ruim Depende do que A gente pode pagar? O que você acha? Não sei, é o que você gosta Gosta de ovo pequeno, médio ou grande? Então, um ovo de Páscoa Isso De chocolate grande E você? Também Quanto maior, melhor Isso, de Páscoa sim Você é um ovão Isso Tamanho médio pra você de ovo tá bom? Tá bom, tá bom, tá ótimo Médio Grande não gosta? Não muito É muito chocolate demais E pequeno? Dá pequenininho demais Também não dá O ovo pra vocês Tem que ser pequeno, médio ou grande? Médio Médio também Não gosta de ovo grande? Não, muito grande não Tem que ser médio Nem pequeno você gosta? Ela gosta de ovo Ovo grande Vou te dar o time Pra te ver o que é ovo grande Maricotinha, o que você tá fazendo aí? É uma dentadurinha Uma dentadura Aí, ó Tem que colocar mais pra dentro Aqui, aí embaixo Nossa, deixa os dentes Ah, é o coelhinho Coelhinho da Páscoa Gente, hoje tem uma dica diferente pra vocês Pra fazer domingo com a criançada Com a família toda, né? Que tal um buffet de ovos de Páscoa Onde cada um monta o seu ovo do jeito que quiser Essa novidade aí tá bombando aí Brasil afora A gente viu na internet e falou Opa, vou trazer pro pessoal aqui A tarde é nossa Se tá bombando na internet A gente traz aqui pra vocês No nosso tema do dia Vamos lá Que delícia Vamos chamar a Kawane Charlene Antunes da Silva Ela é doceira É, e trouxe pra gente As casquinhas dos ovos Os recheios Tudo bem, Kawane? Kawane do céu amado Que coisa mágica Que delícia, né? Nossa senhora Maravilhoso E assim É uma maneira diferente Até a dona Maricotinha tava falando Que muitas vezes Acaba saindo caro Comprar um ovo pra cada um Tem criança que, casa que é cheia de criança É, ela é casa Primeira Tem seis lá Então minha filha A gente tem que realmente partir pro plano B Né? É E aí aqui já tá os recheios Aqui são três tipos Explica tudo pra nós Então tá Vamos montando o nosso Maricotinha Enquanto você vai falando Posso ir botando já o que eu quero Meu Deus Que experiência maravilhosa Eu quero o grande É, você vai querer o grande, Maricotinha? Claro, Maria Ela é casa um monte de gente Então vamos Tá, o que que é isso aqui? Esse é o recheio de leite ninho Ah, meu Deus De leite ninho Leite em pó Leite em pó Não pode falar Ai, não pode falar o ninho É em pó Se você entender Nós somos obrigadas a botar Ai, eu posso botar esse Com esse Com aquilo ali Botar tudo? Esse é o legal da variedade Pode colocar o que tu quiser É mesmo? Pode botar todos os recheios Vou botar esse Será que vai dar dor de barriga depois? Olha aí, gente Que lindo Ai, Maricotinha Ela vai forrando ali Com o de leite em pó Ai, meu Deus Isso aqui é vontade Você sabe fazer Sabe por quê, Maria? Ah Pegar e botar na boca assim Até encher o leite Essa colher, né? É Esse aqui eu vou botando então E esse daqui do lado É do que, Kawane? Esse é de chocolate ao leite Ao leite Então eu vou começar com esse E assim, é fácil de fazer Esses recheios? É É? Como é que faz? É só fazer igual Faz o brigadeiro de panela Normal Normal Coloca o leite condensado Chocolate em pó Eu gosto de colocar sempre um pouco de chocolate em barra Em barra Pra deixar um gosto melhor Ele dá uma cremosidade Isso E aí no final Coloca o creme de leite Pra ficar assim cremoso Nossa Coloca o quê? Não pode ficar cremoso? Creme de leite Creme de leite Aí mexe bem Já com o fogo desligado Esse é o segredinho Pra ele ficar assim cremoso É o que você falou aqui Cada um pode montar Se quiser com todos os recheios Coloca tudo de uma vez, né? É, então eu tô botando Olha, na maricotinha Tem um jeito Tu acha? Tem a manha Eu tenho a manha? Olha aqui A pássia Tem ovo da pássia pra você Só que eu quero botar tudo Agora aquele recheio ali Aquele branco é do quê? Esse é um mousse De ninho trufado Nossa Mousse de ninho trufado Para, credo Eu vou colocar esse aqui também Ai, Mariana, vou querer Quase que eu não aprendeu Gente, eu vou botar tudo, tá? De tudo um pouco Esse é brigadeiro Vou colocar mais brigadeiro Nossa Gente, o legal é que você vai brincando aqui Isso é legal Envolver as crianças Pra fazer isso aqui Sai daquele tradicional Entrega dos ovos Não é? Aí a criança fica o ano todo Perturbando a mãe na pia do fogão Querendo mexer Aí agora ela tem a oportunidade De fazer Boa A chance, né, Cauane? Boa, Cauane É isso mesmo Aí tu já tem filho? Não Mas é assim mesmo? É assim mesmo, Maricotinha? É assim mesmo Ela sabe querer quem tem sua irmã? Opa Eu só tô pedindo pra mostrar Tem que mostrar pra quem tá em casa Eu tô fazendo meio a meio aqui Por enquanto Eu tô fazendo cheio a cheio Cadê? Vai dar um zoom aqui? Bem cheio, bem cheio Ó, meio a meio Aqui é brigadeiro de chocolate ao leite E brigadeiro de leite em pó Leite em pó Eu já botei esse branco aqui Que é o leite em pó O chocolate ao leite E agora esse aqui Leite em pó trufado Não dá pra falar O meu acabou então aqui, né? Minho trufado Agora é a melhor parte Decorar Gente Agora é decorar Tem até paçoca Olha só as opções Que a produção colocou aqui Vamos dar uma olhadinha? Tem até paçoca Olha isso, gente Marshmallow Ah, meu pai Olha isso aqui Porque assim Eu acho que Kawani Se a gente fizer o somatório Disso daqui Com as casquinhas Vai sair mais barato Do que comprar um ovo Uma caixa de bombom Uma barra pra cada um Não é? Porque rende muito, né? Rende, né? Que pensa Aqui, ó O tanto Eu e a Maricotinha A gente encheu E ainda tá E ainda tá Tô brando E tem o oeste condensado Só E o creme de leite Pois é Ó, então Olha, vai ser todo coloridinho Nossa, olha só, gente Bem a minha cara Chocolate, o bis Bem a minha cara Um bis branco Que eu amo Olha a Maricotinha Tem bis Gotinha de chocolate Por cima Ai, gente Olha a Maricotinha Isso aqui, Maricotinha Isso aqui, ó Não, meu, tá vazio, Marinha O meu já tá cheio Tá cheio Você caprichou mais que eu Tá na Maricotinha Claro, já tem seis, né? Ah, mas é porque Você sabe Eu tô de dieta, né? Ah, que tarde Eu tô tentando emagrecer Não, não pode ser aqui não Tô tentando emagrecer Que se ovo Que nada Ó, vou botar um negócio desse aqui Tem que botar dois, né? Ô, gente A gente tá dando essa opção A homenagem ao Tibero A gente tá dando essa opção aqui Mas É claro que tem gente Que gosta do tradicional E a Cauane também mostrou Trouxe fotos Pra gente mostrar Alguns tipos de ovos de colher Olha esse diferentão Do que que é esse aí, Cauane? Esse é de torta de limão Ai, ai, ai Então camadas Do mousse de limão E bolacha Nossa Que maravilha Isso Finalizado com raspas de limão E é legal que faz Exatamente que a pessoa gosta Olha ali de morango Ai, eu amo Esse As rosetas são feitas Com esse mousse aqui Aí esse aqui É o mesmo mousse Ah, tá Eu achei que era suspiro, não? É esse mousse aqui De leite de pó Meio trufado Com morango Nossa, deve ser maravilhoso também Porque eu gosto do morango Com chocolate Porque ele dá aquele azedinho Ele quebra, né? O doce mesmo É igual o limão ali, gente Aí tu come o chocolate O limão é gostoso Com mousse de limão Dá uma quebrada Dá uma quebrada Aí ele fica bem equilibrado Esse sabor Tem mais foto aí, Vera? Pra gente ver De outros sabores Ah, o famoso brigadeiro Chocolate belga Chocolate belga Tá chique, né? Nossa Tá chique esse chocolate belga, né? E o próximo? Vamos ver o que mais A gente deixa É a criançada se acaba Essa aí é uma opção mais presente Que é essa casquinha aqui A menor Aí é o triozinho Aí a gente pode escolher os sabores, né? Ah, tá É legal É bem isso pra presentear Porque daí tem três opções ali Tem uma variedade maior Esse aqui tu já compra pronto? Não Esse aqui a gente faz Olha só Mas sabe o que eu descobri Dona Maricotinha? Que, claro A Kawane, ela é especialista Ela faz, né? Doceira, confeiteira Agora tem família Que deve estar assistindo E pensando Poxa, mas eu não sei fazer isso Tem lugar que vende pronto Ah, vende só a casquinha E tu faz esse recheio Lojas especializadas que vendem Então pra facilitar mesmo, né? Vai lá, compra um monte pra criançada E faz o buffet E pronto Simples assim A gente dá pra fazer Às vezes até com o ovo Que ganha no mercado, né? Abre ali o ovo E monta ali dentro Também É verdade Porque o que a gente compra No mercado vem vazio Vem vazio Não é? Às vezes vem bombom dentro Assim, né? Aí tira o bombom Aí já põe o bombom em cima Isso Olha, calma E já faz assim Uma mensinha pra criançada Pra família A sobremesa do domingo de Páscoa Essa, né? Essa Os ovos e um buffet Assim, bem gostoso Meu Deus do céu Como é que ficou o teu aí, Maricotinha? Eu vou mostrar? E aí me convida, tá? Me convida pra ir no teu Olha só Meu Gente, olha que delícia Credo Nossa, mãe Bom demais, hein? Nós vamos comer Ó, chegou aqui, ó O que você tá fazendo aqui, Laércio? Agora o certo mesmo, Maria É fechar assim Compartilha comigo O gordo desse programa sou eu E eu não estou aqui nessa pauta Pra comer um ovo Sinto muito, Laércio É, querido Sinto muito Sinto muito, né? Pedala, Robinho Robinho Ó, o certo mesmo é fechar assim, ó Meu bem Obrigado pela participação com a gente aqui Não é meia casquinha, Maricotinha? Maricotinha não Maricotinha já acabou Errado isso, né? Errado Olha ali Certo mesmo Desperdiçando a casquinha A pessoa não sabe fazer um ovo Querido, eu não tô Um ovo É, o certo mesmo é fechar Pra ir comer Ó, eu vou dar uma cuspida aqui Não Obrigado pela participação com a gente aqui Maricotinha aqui, hein? Ninguém pode comer Elas vão comer E eu vou montar a minha Obrigada, Kawane Obrigada Boas vendas na Páscoa Garantinho Vamos começar A tarde é nossa Vem, vem A tarde é nossa A tarde é nossa Vem, vem A tarde é nossa Estamos de volta com a tarde é nossa Ai, ai Já, já A gente vai atender o acerte e ganha aqui 350 ou 60, Vera? Quanto que acumulou? 360, né? Não, 340, perdão 340? No nosso acerte e ganha Exatamente, o telefone tá na tela aí A gente fica até mais leve assim Mais leve ou mais pesada? Ai, não Assim, mais Dá uma paixada Feliz Como chocolate traz felicidade, gente É, é isso Isso é comprovado cientificamente, tá? E se ela tá assim feliz e leve Ela pode responder a pergunta agora Pode ver o que vem, gente? O que que vem por aí? Vamos ver Prepara pra polêmica Por quê, Maria? O que que deu? Olha lá Meu marido fala que me ama Tá Mas vive olhando as outras É E quando acho um serviço Ele muda comigo Aí eu tenho que sair do serviço Pra ficar tudo bem O que que eu faço, dona Maricotinha? Janete de Joinville Meu Deus do céu Várias coisas na mesma pergunta Entendeu, né? É O marido diz que ama Mas vive olhando pras outras Já não gostei dessa introdução, né? É Já não introduziu bem Aí depois diz que ela arruma um serviço Ele muda E ela tem que sair do serviço? Ai, Janete Será que eu conto? Ou alguém conta, né? É porque é complicado, né, gente? Ele pode te amar, sim Pode Como não, né? Pode amar E querer que tu fique perto, né, dele Que tu não saia pra trabalhar, né? É o jeito dele amar Entendeu? É o jeito dele amar Quero preservar a minha mulher Mas aí por trás disso Vem um monte de coisa, né? O como tu vive Como ele te trata O dia a dia, né? Se ele te dá atenção Conversa Se o que tu queres comprar pra ti Ele vai te dar as condições Ou ele diz Sai do emprego Fica em casa aí E te vira Aí também não é amar, né, gente? Olhar pra outras pessoas Depende do jeito de olhar, né, Maria? A gente que tá com os homens da gente A gente sabe Tem o jeito de olhar, né? Tem, tem Tu podes olhar Ok, olhou Agora, olhar Que olhar E já tem aquele olharzinho, sabe? É De querer jogar um charminho Aí já é diferente Anete Primeira coisa, querida, que eu te digo É conversar e abrir o jogo Fala pra ele Ué, tu diz que me ama Mas tu fica olhando pras outras pessoas Com um olhar atrativo Tu queres Tu me ama Mas eu vou trabalhar Pra conseguir minhas coisas Tu diz que não é pra trabalhar Então abre o jogo, minha filha A gente tem que falar Né, quem não se comunica Se trombica Ele é ciumento Possessivo E ao mesmo tempo Garanhão Ele trata ela como uma posse É Ele trata ela como uma posse Nesse caso aqui Ciumento, possessivo e garanhão Exato É isso É isso É aquela coisa, né Ele olha pras outras Mas ela não pode nem trabalhar Com o que ela quer Então conversa Conversa que também Às vezes É rapidinho Às vezes Tá confuso Às vezes a pessoa Tá no relacionamento abusivo E não sabe É Tem isso Então tem que ver bem direitinho E sair Janete, tá Mas é isso aí Socorro Telefone Eu tô de coatendo Alô Alô, boa tarde Boa tarde Quem tá falando É Ivete Oi Ivete Da onde, amada Gui Corupá É a quinta vez Já que eu consigo ligação Ver se hoje eu ganho Ê Corupá Ivete Tomara que tu ganhe A gente tá numa torcida Pra que alguém ganhe hoje Ou amanhã Pra levar esse dinheiro Pra casa E usar na Páscoa Tá bom Comprar bastante Coisa no chão Vamos ganhar pra uma Páscoa Bem gorda Isso Então tá Pode falar Ivete Quantos ovinhos tem Aliás Voltou o número normal Colocar um cadeado Colocar um cadeado Chocolate ruim Colocar um cadeado E encher o vidro Chocolate pensa no chocolate ruim Que ninguém comeu Eu vou dizer 108 108 108 Tá dentro Entre 100 117 108 E é par E é par Gente Se não for agora Vai tá perto Tá Vera Tem 108 ovinhos Aqui dentro Esse vidro Não Ai Meu Deus Ai meu Deus Ai Jesus Já me dá um nervoso Meu pai Tem mais ou menos Vera Mais Tem mais Tem mais gente Ou é 110 Ou é 112 Ou é 114 Ou é 116 Agora ficou fácil É Tem o que Quatro opções Então 10, 12, 14, 16 Quatro Ivete Liga de novo Pra nós amanhã Que a gente vai tá aqui Ao vivo Pra te atender Vamos ver Vamos ver Vamos conseguir Tá bom Um abração pra vocês Feliz Pásco Um beijo Um beijo Feliz Pásco Aqui É Agora tá mais fácil Tá mais fácil Mas não tá tão fácil Quem assistiu hoje Tem essas dicas Amanhã tem uma chance Grande Se a pessoa errar amanhã A gente vai fazer o programa Sábado também E se errar no sábado Não faz domingo E se errar domingo A gente faz domingo de novo Ah é A noite Vai ser a tarde A nossa edição noite Vamos focar? Vamos É o Bafafá Chega E a gente começa o Bafafá falando Da cantora Pepe Dupla com Neném Lembra Maricotinho Maricotinho Sucesso no final dos anos 90 Começo dos anos 2000 E vejam só Isso que a gente vai contar agora Serve de alerta pra todo mundo Que tá assistindo A cantora Dupla com Neném Comprou um carro Ela comprou um carro Só que caiu num golpe Por que que ela caiu num golpe? O carro era roubado Ai, ai, ai Ela pagou Não divulgou ainda o valor O valor que ela deu nesse carro Mas quando ela pediu Pra um conhecido dela Lá retirar o veículo O carro era roubado O carro era roubado Meu Deus Ela caiu num golpe Levou pra polícia A polícia tá investigando Pra tentar achar quem levou o dinheiro dela Quem roubou Porque imagina Você compra um carro E o carro tava sendo anunciado Na plataforma específica pra isso Ou seja Tinha que garantir essa compra Claro Entendeu? Meu Deus E aí é todo o rolo Já pensou de pagar um carro Mas sabia que tem uma amiga Que caiu nesse golpe também Carro Em plataforma de venda de carro É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Eu falo assim ó Se você vai comprar Vai lá ver pessoalmente Pega o documento De tudo Mas assim O golpe Ele é tão bem aplicado Que ela chegou aí no banco Com a pessoa do lado dela Pra fazer a transferência do dinheiro Só que daí O carro era roubado Ixi, mas roubou Mesma coisa que ia Que loucura né Eu fico de alerta Vocês vão comprar um carro Fiquem atentos Eu vi um vídeo Que viralizou esses dias Aqui na internet É por isso que não tem carro Olha só o que aconteceu Esse negócio de golpe Um cara recebeu uma ligação De uma golpista Ele recebeu uma ligação De uma golpista Atendeu Foi gravar Toda a conversa no celular Só que Ele foi tão tanso Eu digo assim tanso Porque ele queria gravar Para mostrar o problema Só que ele foi indo Aí a pessoa pediu Os números que apareceram No WhatsApp ali E ele passou o número exato E ele gravou o vídeo O WhatsApp desconectando Ali com ele Ou seja Ele caiu no golpe E gravou o golpe Ah meu pai Entendeu? Ele foi um herói Talvez Vou mostrar o golpe Como é que era Já pensou Cair no golpe Então fica ligado Atento aí Toma cuidado Tudo do celular Aqui é um perigo Esse número do golpe Eles estão cada vez Mais se atualizando Sim E cada vez chegando Mais perto do real Então vamos tomar cuidado Tomar cuidado Esse negócio do carro Até lembrei agora Tem que pedir o laudo pericial Exato Tem que pedir isso Porque ali que você vai ver Se o carro foi roubado Se não foi Foi que tem tudinho do carro Os detalhes Ó que bom O carro E a Maria Serra Perita em carro Olha que eu quero adiantar vocês Vou estar no copo Localizando hoje Meninas Ah me pira Só que eu não posso adiantar aqui Porque é surpresa Pediram Mas eu só posso Falar uma frase Fala É o Brasil do Brasil Meu Deus do céu Que será que veio lá É o Brasil do Brasil É o Brasil do Brasil Toda a maripatia Eu vou te mostrar aqui no vídeo É o Brasil do Brasil Doida É que eu não posso contar aqui Não posso Mas é As quatro e meia Quatro e meia Vamos acompanhar Vou ficar lá olhando Te chipeando Gente Manda Tem mais bafafá por aqui Vocês sabem A gente já falou aqui Que o Gustavo Miota e a Ana Castela Não estão mais juntos Ok Só que alguns fãs do ex-casal Continuam insistindo Olha aí ó gente Durante um show Uma moça que estava na plateia Ficava gritando o nome da Ana Castela Isso no começo Era tido como zoeira Inclusive até o Gustavo Entrou na onda Mas ela ficou insistindo E aí ele chegou a pedir Pra ela parar E curtir o show Que situação Nossa que insistência Tem gente que força barra Nada a ver Nada a ver Ficar insistindo no casal Acabou Acabou É que a pessoa fica shipando o casal A vida inteira Mas não tem mais nada Acabou Acabou Aí você tá no show A Ana Castela A Ana Castela Pô Que saco Já é chato Falar qualquer coisa Quando tu tá no palco Ficar berrando É verdade Imagina Falta de respeito O quartinho Falta também Aí não dá Olha gente Momento agora especial demais Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Porque é aniversário da Maria Parabéns 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 A você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de Para, para, para Ingrid vem que acendeu a vela Que a vela apagou É gente Tem que assoprar Acesa né Ó, Ingrid, hein? Lembra acender uma vela? Cadê a vela de assoprar, gente? Não, é. Diz que não se assopra mais. É antihigênico. Ah, é de modê. É depois da pandemia. Fala aí, te agradece aí. É de modê, gente. Maria, parabéns, amada. Obrigada, Maricatinha. Deus abençoe. O teu maior presente já vai estar daqui a pouquinho no teu braço, que é o Gabi. De verdade, de verdade. Ó, sobra, sobra, sobra. Esse não dá pra soprar, Maricatinha? Não dá. Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Vai escudir? Ai, obrigada. Que delícia. Maria, parabéns. Muita saúde pra ti. Muita felicidade. Tudo de bom pra você. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que a Maria é gente boa. Eu gosto da Maria. Né, Mariana? É, Lerce. Obrigada, Lerce. As pessoas perguntam, a Maria é legal mesmo. Não. É legal mesmo. Ela é um amado, uma querida. Ai, gente. Uma super profissional. Quem tem amigo sem tudo. Uma mãezona, uma amiga querida. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada mesmo. Obrigada também pelo carinho que eu tô recebendo aqui nas redes sociais. É muito bom poder comemorar mais um ano aqui com vocês. E o mono é teu. Eita! Você fica agora com o Carinha de Anjo. E amanhã a gente volta tem o nosso Coyacá especial de Páscoa. Tem o jogo da música especial. Muito legal. Músicas religiosas. Isso. Amanhã é um dia santo, né, gente? É um introspectivo. Então, fica com a gente. Amanhã sem briga. Sem briga. E você fica agora coladinho com o Carinha de Anjo. A gente tá fazendo o maior sucesso aqui na programação. Até amanhã. Até. Vamos comer. Vamos comer. Beijo! Marinha. Nossa, de leitinho, né, né? Não sou o seu coração e não imagina o que eu sinto por você. Carinha de anjo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma